Fala, pessoal! Vamos nessa. Vamos calcular aqui, ó, logaritmo de 2 na base 2 vezes raio de 3, ok? E logaritmo de 9 na base 144, ok? É, para resolver essa questão, eu vou precisar aqui lembrar alguns conceitos, né? Logaritmo de A, A na base B, né? É igual a X, né? Como é que eu resolvo? Eu pego aqui, ó, eu elevo B, BX, né? B elevado a X igual a A, né? Aqui, ó, aí depois que eu resolvi aqui, né? Eu posso elevar o quadrado aqui, né? Ou então, posso pegar B elevado a X igual a A e posso também aplicar uma raiz quadrada nos dois termos na A. Da equação, né? E aqui no logaritmo, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui também, elevar o quadrado aqui o A, né? E também elevar o B aqui, A². Ou então, eu posso aplicar raiz também aqui em A e também aqui na base, ok? Ok? Tá certo? Então, vamos começar a resolver a questão aqui, ó. Aqui eu vou aplicar, ó, eu vou aplicar no logaritmando, eu vou elevar o quadrado e na base também, ó, do logaritmo, eu vou elevar o quadrado, ok? E aqui, ó, logaritmo de 9 na base, 144. Eu vou aplicar raiz quadrada aqui no logaritmando e raiz quadrada aqui também na base. Aí, isso não altera o valor, entendeu? Eu aplicando nos dois. Então, aqui vai dar quanto, ó, logaritmo, vai ser o quê? Logaritmo de 2², 4. E, é... 2 elevado a 3², é igual a quanto? 2 elevado ao quadrado, 4, vezes 3, né? Esses 3 vai dar 12, né? Então, vai ficar logaritmo de 12 aqui, né? Mais raiz quadrada de 9, vai ser 3, né? E raiz quadrada de 144, 12, né? Então, a gente tem aqui, ó, vamos a outra propriedade do logaritmo. Logaritmo de A mais logaritmo de B, é o quê? É o quê? É igual ao logaritmo de A vezes B, né? Ok? Então, aqui vai ser o quê, ó? Vai ser... Já que tem a mesma base, 12 e 12, né? Vai ser logaritmo de 12, 4 vezes 3, né? Então, fica logaritmo de 12 na base 12, ok? E quando eu tenho o logaritmo igual à base? Vamos usar essa propriedade, né? O logaritmo de A na base A é igual a 1, né? Independente de número, né? Então, logaritmo de 12 na base 12 é igual a quanto? Igual a 1, né? Ok? Então, essa expressão toda aqui vai ser quanto? Vai ser igual a 1, ok? Tranquilo? Então, isso aí, pessoal. Curte o vídeo, se inscreve no canal e olha as playlists, tá certo? Valeu!